Após polémica, jornalista acusa Raia de ser deslegante. Cláudia Raia viu-se envolvida em polémica, após responder de forma inusitada a um repórter que não sabia o nome do bebê. A atriz já se defendeu, mas o jornalista mostrou-se magoado com a situação. Cláudia Raia está grávida e marcou presença num evento esta segunda-feira. Renan Pereira, jornalista do Fufo Calizando, questionou sobre o nome escolhido para o filho e a atriz não foi branda nas palavras. O repórter deu a sua versão dos fatos. Fui no evento por conta de Gisele Bundichem, que não está sempre no Brasil. Não recebi os nomes de quem estaria. Cláudia Raia. Glória Pires, Sassa. Ela chegaram de surpresa e não teve como preparar a pauta para entrevistá-las. A gente, que cobre variedades, escreve sobre muitas coisas, como saúde, comportamento. Então não dava para saber se ela já tinha divulgado o nome. Ali era uma oportunidade para ela falar. Começou por explicar aos apresentadores do Fufo Calizando. Não dá para cobrir tudo. Saber de tudo, nem ficar pesquisando no Google. Perguntei de forma muito educada se ela já tinha escolhido o nome e ela foi muito deselegante. Eu achei muito deselegante, por mais que tenha esse tom de ironia. Eu jamais iria enfrentá-la. Eu respeitei o momento dela. Outra coisa foi que eu não divulguei isso. Quem divulgou foi a repórter que estava do meu lado. Ou seja, a situação foi tão constrangedora que uma outra pessoa percebeu, acrescentou. De salientar que a assessoria de Cláudia Raia reagiu, justificando que foi tudo a brincar. Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira. Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda a imprensa presente. O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim. A firma HTTPS, 2 pontos, barra barra, www.instagram.com.pcmkd4sona92 Todos os estudos, 2 pontos, 3 pontos, 08 e Budgetares, 2 pontos, 08 e Negais. Leia 6 pontos e nascendo o amigalista, 2 pontos, 08 e Negais. Porimonialismo e Imprensações e Floriano2 At birthes 13 pontos, 08 e Negais, 94 pontos a energia é 08 e N Raymond Emeraldas. 4 pontos e 100 – 08 e Generazos de rescate a insulção da Th quite novas ir à altura. 5 pontos e 30 pontos e 08 e é outra perceboção que a doença.